Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês e sempre na medida do possível trazendo novidades, principalmente na área da saúde, na área da beleza, é o que eu mais gosto. Aliás, eu gosto de tudo, mas a área da beleza sempre me chamou atenção e hoje eu estou com a doutora, doutora Melissa Zadkowski. Ela é biomédica, biomédica esteta e nós vamos falar, é claro, de beleza, mas eu vou para o comercial e volto já já com vocês e com ela. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Bom, já de volta do nosso comercial, quero mandar um beijo e um abraço para a Carla Cristine, da CCS Decorações, onde vocês encontram tudo para fazer aquela festa lindíssima. Ah, e com balões personalizados, lindos e maravilhosos, feito pelo Douglas. Ele é um expert no assunto, hein? Gente, a doutora Melissa já está há 13 anos na área da beleza. É tempo. Ela já tem uma bela de uma história. E hoje eu estou aqui para conversar com ela. Vamos saber dela o que vocês, homens, mulheres, encontrarão na clínica, né? Nessa clínica linda. Gente, é lindíssima. É um espaço muito bonito que é Aica Clínica da Mulher. Tudo certo contigo? Tudo bem. E você? Tudo bem. Prazer de conhecer. Prazer é todo meu. Estamos aí nessa fase de conhecer os profissionais da área da saúde, os empresários da cidade de Foz do Iguaçu e toda a região. O que nós encontraremos na sua clínica, doutora Melissa? Eu trabalho há 13 anos, então, na área da estética. E hoje o meu foco principal, Tamiris, é o rosto. A estética facial, pra mim, me encanta. E como a gente falou antes, né? As mulheres, a gente tem essa paixão pela beleza, né? Dificilmente você vê uma mulher que não gosta de se cuidar e que não gosta de saber das novidades, né? Verdade. E a minha mãe conta que quando eu era criança, eu adorava pentear o meu cabelo e olhar no espelho. Então, eu trouxe isso comigo. Eu sempre tive essa paixão pela beleza, pelo cosmético. Gosto de coisas que têm cheiro bom, sabe? Creme gostoso. Então, eu cresci muito com isso. E veio essa paixão pela estética. Então, num primeiro momento, eu queria me cuidar, né? Então, tudo que eu procurava, que eu pesquisava, era pra mim. E aí, depois, isso se tornou um trabalho, né? Então, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Amo cuidar de mulheres, de rosto de mulheres. Porque eu acho que isso eleva a autoestima, a gente fica mais feliz. Quando a gente se olha no espelho e acha que tá belo, a gente fica belo. Que está bom, né? Você cuida dos homens também? Também cuido, mas o... O forte é as mulheres. O forte é a mulher, né? Ótimo. Não porque hoje... Vamos falar das mulheres, então? A mulher hoje, ela está em busca daquela beleza plena. Mas, em busca também de procedimentos que não sejam evasivos. E fugindo um pouquinho da cirurgia plástica, né? Porque a cirurgia plástica, lindo, maravilhoso. Não sou contra, mas ela demora um pouquinho mais a recuperação e assim por diante. Hoje, você deixa, então, o rosto das mulheres lindos, maravilhosos e, às vezes, muito pouco evasivos? A tendência hoje dos procedimentos minimamente invasivos é trazer uma jovialidade mais natural. Como você disse, plena, né? É as mulheres envelhecerem de uma maneira mais light, vamos dizer assim. A gente tem muitos procedimentos hoje que facilitam a vida da mulher. Então, desde um tratamento de laser, que vai fazer toda a parte de cosmetologia. Então, eu tenho um laser no consultório que você sai com a pele tratada, como se você tivesse feito muitas sessões com cosméticos. É sério? Olha só que bacana. É, a gente trata a pele. Então, uma mulher com uma pele viçosa, bem hidratada, iluminada, já passa outra visão quando as pessoas te olham. Então, assim, você receber elogios pela sua pele é muito bom. Além disso, a gente tem os procedimentos injetáveis, onde a gente faz um preenchimento, um botox, o bioestimulador de colágeno. Que isso é muito importante. É fantástico. Então, eu também sou adepta a fazer uma cirurgia plástica. Pode fazer. Mas, você vai fazer a cirurgia plástica, mas a sua pele vai continuar precisando de cuidados. Concorda comigo? Com certeza. Porque a gente continua envelhecendo. Então, existe o envelhecimento de fora, que é o causado pela poluição, pelos raios solares. Mas existe o fator de envelhecimento interno, que é a nossa idade, que é o cronológico. Todos os dias está rodando o nosso reloginho interno. Então, a paciente pode fazer uma cirurgia plástica, um lifting facial? Ok. Mas a pele, a célula, ela continua em processo de envelhecimento. Então, um bioestimulador de colágeno, hoje, é o que a gente tem, assim, de melhor, para fazer com que essa pele rejuvenesça. É o carro-chefe da beleza. É o carro-chefe da beleza. Um bom bioestimulador. E alguns pontinhos de ácido hialurônico rejuvenescem, e muito, o rosto feminino, masculino também, mas rejuvenesce pra caramba. Fica lindo. Verdade. Eu vejo assim, é como nós falamos. A cirurgia plástica, beleza, ela é muito bem-vinda. Mas é um procedimento mais evasivo. E o que você faz, Melissa, de vez em quando a mulher fala assim, ah, não tá legal aqui. Corre aqui, já faz. Já está na hora de uma toxina botulênica. Vem pra doutora Melissa. Então, tudo rapidinho e praticamente não te deixa em casa de molho. Exatamente. Sai daqui da clínica da doutora Melissa e você já vai trabalhar sem problema nenhum. Não vai sentir dor. Porque a toxina botulínica, ela é tranquila, bem tranquila mesmo. Eu já, eu sempre aplico há muitos anos e isso é muito importante para a nossa beleza, para o nosso rosto, né? E é uma forma que tem também de prevenir as rugas. Com certeza. Eu aplico Botox desde os meus 28 anos. Sério? Sério. Porque eu entendo, eu entendi que o Botox, a toxina botulínica, ela é uma maneira de prevenção. Exatamente. Mas olha só que interessante. Quando a gente fala de prevenção, Tamires, a gente fala dessas rugas aqui, ó. Né? Sim. Então a ruga do bravo, a ruga aqui do assustado, sorriso, narizinho. A gente aplica para dar uma paralisada nesse músculo, porque daí a gente vai prevenir que essas rugas fiquem fundas, né? Que fiquem muito marcadas. Mas, olha que legal. Quando a gente fala de envelhecimento no geral, a gente precisa pensar na toxina dessa região. Você já fez toxina nessa região? Nunca. Então, pensa comigo. A gente tem uma musculatura, Tamires, que vem aqui, ó. Daqui até aqui. Então ela gruda aqui e gruda aqui. Que ela faz assim, ele puxa aqui, ó. Verdade. Ele puxa. Então, você vem aqui na clínica e fala assim, ai, meu, eu tô achando que meu rosto tá meio derretendo, tá caindo. Eu queria fazer alguma coisa pra dar um up. Aí a gente faz. Coloca um preenchador, coloca um fio de sustentação. Só que eu esqueci que eu tenho um músculo bem grandão aqui que tá, ó, puxando tudo pra baixo. Então a gente fica tratando, tratando, tratando e esquece de fazer o Botox aqui. Então, hoje em dia, a minha cliente, ela senta aqui, a minha paciente, eu explico o processo de envelhecimento pra ela de uma maneira e que a gente não faz mais o Botox só aqui. A gente faz o Botox global, que é um Botox rejuvenescedor inteira, por inteiro. Eu não consigo falar de rejuvenescimento facial fazendo Botox só aqui. Tem que fazer tudo aqui também. Então é o Botox global. Full face. Eu gostei da dica, gente. Eu nunca tenho entrevistado alguém que eu lembre que falasse a respeito deste assunto. Parabéns, dora Melissa. E tem lógica. E tem lógica. Você faz todo o rosto, deixa ele todo bonito, só que o teu rosto tá em movimento o tempo todo. E o pescoço também. Não é verdade? O pescoço envelhece também. Nossa, e muito, né? E papada e tudo. É uma das coisas que incomodam tanto a mulher quanto o homem. Bom se não derretesse tanto assim, né? Tem um nome, é super legal, chama Nefertiti. Se você pesquisar na internet, você vai ver o formato do rosto da Nefertiti. Ele é bem angulado. Então como a gente aplica nessa região, ele faz bem a marca da mandíbula. O contorno. Faz aqui, ó, nesse cantinho da boca pra ele levantar. Então a gente deixa esse músculo bem fraco. O marionete que nós falamos. Exatamente. Ele fica bem fraquinho. Até essa região da olheira melhora, porque tudo sobe. Nossa, que lindo. Quantas novidades. Gostei muito. Agora, o bioestimulador de colágeno, que é a base pra gente fazer qualquer procedimento. De que forma que é feito? Em quanto tempo é feito? Você sabe que todo procedimento, ele precisa de uma avaliação prévia. A gente precisa conhecer esse paciente, precisa pegar na pele, precisa sentir. Isso que vai me direcionar pra número de sessões, quantidade de produto, tá? Mas eu gosto muito de a minha paciente chegar e ele ser o primeiro procedimento. Porque o bioestimulador de colágeno, ele vai acordar essa célula pra todos os outros procedimentos. Então, às vezes, eu vou entrar com um procedimento invasivo e se essa pele não estiver pronta pra receber, o resultado não vai ser tão importante. Não vai ser bacana. Exatamente. Então, por que tem que estimular colágeno? A partir dos 25 anos, o nosso corpo esquece do colágeno. A gente vai ficar convivendo com o colágeno que ele produziu até os 25. A partir daí, começa uma queda na produção do colágeno. E a partir dos 30, 35, 40 anos, a mulher começa a sentir que esse rosto está caindo. E entrando no período de menopausa. Entrou na menopausa e derreteu tudo. Derreteu tudo. Então, lá pelos 30 anos, a gente pode começar a pensar em bioestimular colágeno. Então, uma mulher de 30 anos, uma vez ao ano, excelente. 40 anos, uma vez ao ano, mais ou menos, aí eu preciso sentir. 50 anos, dois estímulos de colágeno por ano, mais ou menos. Tá? E aí, o estímulo que eu vou utilizar vai variar com o formato do rosto, a espessura da pele. Então, a gente tem muito produto. A gente tem tecnologia. A gente tem ultrassom microfocado. Então, isso tudo eu vou escolher de acordo com a característica do meu paciente. Isso que vai ditar o que eu vou usar. Não é igual pra todo mundo. Então, eu tenho uma gama de bioestimuladores de colágeno. E o que vai me dizer qual usar é o paciente que vai sentar aqui na frente. A característica dele, o tipo de pele, o formato de rosto. E quando começa um tratamento assim, mais ou menos, quanto tempo, doutora? Você tem uma base, mais ou menos? O estímulo de colágeno, a gente faz num dia. E ele leva três meses pra agir. A partir desses três meses, só vai melhorando o resultado. Vai cada vez ficando melhor. E aí, a gente tem uma produção de colágeno dependendo do produto de um ano até dois anos. Trabalhando colágeno. E a gente costuma brincar que as mulheres precisam ter uma poupança de colágeno. Então, é a mesma coisa do porquinho, que você coloca a moedinha. Então, a gente tem que colocar a nossa gotinha de colágeno lá. Então, o bioestímulo de colágeno é isso. É você colocar o seu colágeno, o seu porquinho, todos os anos um pouco. E aí, você vai guardando colágeno. Porque a gente não para de envelhecer. Então, a gente precisa ter um estoque. Então, o bioestimulador de colágeno, todo ano, para a gente ter um estoque de colágeno. E o corpo não sentir falta disso. Tem lógica. Lábio. Toxina botulínica nos lábios. O que você acha, doutora Melissa? O botox, eu gosto muito pra ruga. Pra paralisar a ruga, pra tirar o movimento. O botox no lábio, ele pode ser feito. Em qual situação que eu uso? Cantinho de boca triste. Só, tá? No lábio, o que eu acho mais bonito são os preenchedores. Então, a gente consegue fazer um contorno muito bonito. A gente hidrata esse lábio. Mas o botox em si, eu faço só nesse cantinho aqui. Porque tem muitas pessoas que aplicam e ficam sem movimento. A boca fica paralisada. Exatamente. Por que eu não vejo muita vantagem em aplicar o botox no lábio? As mulheres perdem... A mulher é homem, enfim, perde esse movimento aqui. Isso. Aí vai escovar o dente. É tão lindo esse movimento natural da boca. Não, mas aí você vai escovar o dente e não consegue. Porque a água cai. Você vai tomar água no copo. Sério? Nossa, essa parte eu não sabia. Porque quando você faz o botox, ele não para de movimentar. Então, a boca vai parar de movimentar. Então, assim, você acaba perdendo funcionalidade do botox na boca. Então, na boca, eu prefiro preencher e botox só... Preencher moderadamente ou você é aquela doutora que gosta de bocão? Não, não sou eu que vou falar isso. Isso é o cliente. O primeiro preenchedor, ele vai hidratar o lábio. Então, não precisa ter medo. As mulheres chegam para mim e falam assim, Ai, doutora, mas vai ficar muito grande. Tamires, a pessoa senta aqui. A gente faz o preenchimento, fica bem grande a boca. Porque fica inchada, né? Depois de sete dias, de 30 a 40% desse volume vai embora. Daí a paciente volta e fala bem assim para mim. Ai, Mel, eu queria que tivesse ficado daquele jeito. Daí a gente entra com mais um ml depois de 30 dias para a boca ficar do jeito que ela gostou, entendeu? Porque o volume vai embora. É porque é edema. Então, um ml é uma hidratação labial. Você consegue fazer um contorno bonito, mas é hidratação. Então, a maioria das mulheres voltam para fazer o segundo ml. Você já recebeu alguma cliente que gostaria de fazer uma aplicação que deixasse meio oriental? O olhinho meio puxado. Já existem técnicas de fios, né? Que fazem esse movimento. Esse é fios, daí não é botox. A gente pode fazer. O botox melhora muito a angulação da sobrancelha. Isso, ela puxa. Isso. Te deixa com o olho mais aberto. Exatamente. É muito bom. Isso a gente faz direto. Isso faz muito. O ultrassom microfocado também tem essa função de elevar a sobrancelha. Fica muito bonito. Tá? E tem a opção de fios, que é o fox eyes, sabe? Que é o olhar de raposa que eles falam, mas não serve para todo mundo. Tem que ter a movimentação. Se a pessoa não faz esse movimento aqui, se o rosto não deixa, né? Aí não dá certo. Mas, assim, existem maneiras de fazer assim. Eu acho que a toxina botulínica deixa o olhar, assim, muito bonito. Né? Abre o olhar da mulher, faz um contorno e fica sensual, se você quiser. É uma beleza natural, né? Exatamente. Acho que é isso que as pessoas estão em busca. Porque não fica nada agradável a Tamir chegar hoje aqui na doutora Melissa, né? O rosto assim. E eu apareci em outro vídeo com o rosto totalmente diferente. Então, é gostoso quando as pessoas falam assim, nossa, uma mudança sutil. É, eu... Não aquela mudança brusca que assusta as pessoas. Porque pode assustar para o lado bom, mas também para o lado não muito agradável. Com certeza. Né? É, eu acho muito válido isso. Porque eu tenho ouvido algumas pessoas falar, elas chegam aqui, elas falam, Mel, eu quero fazer, mas eu não quero parecer que eu fiz. Bem natural. Quero fazer, mas não quero parecer que eu fiz. E eu gosto também disso, porque é uma construção, né? Então, você faz um procedimento, espera um tempo, retorna, a gente pode fazer mais um procedimento. E aos poucos a gente vai construindo aquela beleza natural, né? Porque todo mundo é único. E a gente só tem que ressaltar aquilo que já está bonito, né? A gente só ressalta a beleza da mulher, sem transformações. Porque a Melissa quer ser a Melissa Tamiris, quer ser a Tamiris, né? De preferência. De preferência. Exatamente. Disso tudo que nós falamos, o que mais as pessoas encontrarão na sua clínica? Então, aqui na AICA, a gente trabalha toda a parte de harmonização facial, né? Então, desde o Botox, preenchedor, bioestimulador de colágeno. A gente tem o ultrassom microficado aqui na clínica, então não precisa ficar esperando data pra fazer. É só vir fazer. Só agendar o seu horário. Só agendar o horário. A gente tem a parte de laser. O laser Lavião é super famoso por trazer pra mulher aquela pele de maquiagem sem maquiagem. Ah, o que gostoso. É, então o Lavião é muito interessante porque você faz o laser, na mesma semana você já sente a sua pele maravilhosa. Então, assim, um filtro solar que você passe, sabe? As pessoas já notam, já elogiam, é super interessante. Aí a gente, aqui na AICA, a gente tem a doutora Cátia, a ginecologista, nossa parceira. Uma gracinha ela. Exatamente. Então, eu deixo o convite aí pra vocês virem conhecer a clínica, marca a agenda pra tomar um café comigo. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Eu agradeço imensamente o teu carinho de poder atender a equipe do programa da Tamiris aqui no dia de hoje. Porque nós estamos sempre em busca dos profissionais. Eu me apresentando para os profissionais que eu estou chegando. Mas eu fico muito feliz de encontrar pessoas maravilhosas com a doutora Melissa, que nos atendeu carinhosamente. E passando um pouco do que ela faz na sua clínica, deixando você mais harmoniosa. Uma pele mais bonita. Como ela falou, aqui tem vários tratamentos. Que às vezes a gente não precisa nem de maquiagem. Porque tem profissões que a gente tem que se maquiar duas, três, quatro vezes por dia. É cansativo. Agora, se tiver uma pele bem tratada, só um corretivo, cuidar dos olhos, um batonzinho, um gloss, você está perfeita. Então, é isso que nós desejamos, nós mulheres. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. Você quer deixar teus endereços aí de plataformas? Claro! Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, procura lá no Instagram, doutora.melissazadkowski. É... um pouquinho difícil o nome, né? Mas a hora que você vê Melissa, usar adkowski, você vai bater o olho, você já vai saber que é. Verdade. E a ICA, clínica da mulher. Também você encontra os nossos serviços todos lá. Exatamente. Aqui você vai encontrar um tratamento de beleza perfeito. Para que você seja feliz. Eu fico por aqui com a doutora Melissa no dia de hoje. Eu volto a qualquer momento com mais um profissional para vocês. Beijos e abraços e até lá.